Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17 Palavra do Senhor Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão Palavra do Senhor, graças a Deus Nessa quinta-feira, 8 de junho, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Vamos rezar com esse Salmo 147, os versículos de 12 a 15 e o 19 e o 20 Jesus, Jesus Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos e teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos Jesus Jesus, Jesus Leitura do livro do Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3 Depois o 14b a 16a Palavra do Senhor Moisés falou ao povo dizendo Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu Esses 40 anos no deserto Para te humilhar e te pôr a prova Para saber o que tinhas no teu coração E para ver se observarias ou não seus mandamentos Ele te humilhou fazendo-te passar fome E alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conheceis Para te mostrar que nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor Não te esqueçais do Senhor teu Deus que te fez sair do Egito Da casa da escravidão E que foi teu guia No vasto e terrível deserto Onde havia serpentes abrasadoras Escorpiões E uma terra árida E sem água nenhuma Foi ele que fez jorrar água para ti Da pedra duríssima E te alimentou no deserto com maná Que teus pais não conheciam Palavra do Senhor Graças a Deus Disse Jesus E João escreveu no capítulo 6 Versículo 51 Eu sou o pão vivo Decido do céu Quem deste pão come Sempre há de viver Nossa missão é evangelizar Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Aleluia 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 Jesus Jesus Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Capítulo 6 Versículos 51 a 58 Glória a vós Senhor Assim está escrito Naquele tempo Eu vos digo Aquele que vive João capítulo 6 Versículo 51 a 58 A sua inteira disposição No portal Repórtercatolico Repórtercatolico Nasce na busca Na busca da eternidade E nos faz caminhar Com segurança A eternidade Que começa já Aqui e agora Consiste na vivência Do poder amoroso De Deus Operando em nós Por meio De Jesus Cristo Pão vivo Que vem do céu Pela força Do Espírito Santo Foi o próprio Jesus Quem afirmou Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem comer Desse pão Viverá Eternamente Olha Não precisamos Nos importar Em quem é O sacerdote Que nos oferece O alimento Independentemente De quem seja Jesus É o pão da vida Que nós tocamos Vemos E vivenciamos Pela palavra E pela Eucaristia Que nos Foram deixados Como sustento Assim como O alimento É necessário Para a vida Do ser humano O pão Eucarístico É fundamental Para a vida Do cristão A carne E o sangue De Jesus São nutrientes Que dão vida A nossa alma Pela Eucaristia Nós Passamos A pertencer A nosso Senhor E ele passa A habitar Em nós Quem comunga O corpo E o sangue De Cristo Fica semelhante A ele E manifesta No mundo O seu poder E a sua glória Pela vivência Do amor Porém Verdadeiramente Uma bebida Gente Verdadeiramente É uma palavra Muito forte E real Deste modo Nunca poderemos Duvidar Da verdade De Deus Para nós Salve Maria Amém.